Oi gente, eu sou a Luísa. Oi, eu sou a Alice. E sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai gravar um vlog de sábado aqui no Hotel Fazenda. Então antes de começar o vídeo... É a mini andando pelo cavalo e fazendo nossos negócios com vocês. É isso. Então antes de começar o vídeo, me siga no meu Instagram e no meu TikTok que vão estar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. E deixa o seu like e se inscreva aqui embaixo no canal pra me ajudar a entrar nesse mundo da internet. Então vamos pro vídeo. A gente tá aqui agora na fila do cavalo. Eu comecei o vlog agora, mas a gente já deu comida para os animais, né? E vou botar aí algumas imagens pra gente andando. A gente tinha que tirar meu pé porque não ia cair no cavalo, Luísa. Bem vaqueiros, né, Liz? Você tá no chocolate e eu tô em qual? Tubarão. Olha, gente, que lindo. Gente, eu tô amando esse Hotel Fazenda, né, Alice? A Alice tá aqui, gente, pescando. Olha, ninguém pesca a pegar a isca dela. E agora eu vou colocar a minha isca. Uuuh, Alice pescadora! Gente, a Alice quis devolver o peixe pro mar. Claro, né? Viva vida animal. Isso. Exatamente, gente. A gente só tá pescando por diversões. A gente tá devolvendo esse peixe pro mar. Gente, tá demorando muito, sério. Pesquei dois peixes. Ai, que delícia. Mas, tipo, eu tenho até foto, mas tô muito cansada. Juro, a Alice agora vai voltar. Ou ela vai me chamar, ou ela vai falar que desistiu. Por que você desistiu? Porque ele não podia criança. Ah, tá de sacanagem. Ser adulto. A gente vai trocar de roupa, vamos na piscina e não tomar água. Que delícia. Olha, limparam, hein? Mas vamos subir essa montanha? Tá louca, né? Tá, vamos, vamos, vamos. A gente tem aventura pra contar. Não, vamos não. Olha o tamanho. Gente, a gente vai subir. Ali, a mulher disse pra subir pela corda. Então eu vou primeiro e se vendo depois, ok? Meu Deus, é pior do que o morro da minha casa. Vai ser uma louca aqui. Eu mando no celular. Caraca, Alice, agora. Ai, o que já foi? Gente, estamos subindo, hein? Isso é realmente pior do que o morro da minha casa. Tenho certeza. A gente trocamos de roupa, agora a gente vai ali no toboágua. Então, o que eu te falei ontem? Mas temos que botar o bagulho pra gente escorregar. Gente, olha aquilo. Nossa, esse é o melhor do toboapuente da minha vida. Gente, eu desci correndo, aí ele subseguiu. A gente quase morreu. A água deve estar gelada pra um caraca. Gente, fui no toboágua agora. Eu quase morri. Caraca, meu coto zelo. Bateu. Tá dando muito. Olha aqui. Daqui a pouco eu vou ficar que nem o Edson. Vai, Alice! Gente, meu braço tá tremendo. Arrasou! Tudo isso pra não molhar meu cabelo foi mais que tá seco. Alice foi mais 50 vezes. E ainda por cima, gente. Tipo, agora a gente vai na piscina. Olha o seu depoimento, Alice. O que você achou do Ishibumba? Assassinato. Deve. Ainda bem que eu não fui. Viemos do balão, gente. Só tá a gente aqui. Só tem a gente aqui. O cavalo já foi embora. Tudo já foi embora. Gente, estamos aqui. A gente acabou de almoçar. Agora a gente vai comer sobre... Indo pra tirolesa, né, Alice? Sim, é muito longe. Gente, olha isso aqui. Muito pesado, meu Deus. Ai. Tô parecendo uma luta aqui, mamãe. Gente, olha ali. É lá em cima. A gente vai ter que andar isso tudo ainda. Tô cansada. Gente, só aqui. A gente já perdeu uns 100 quilos. Meu Deus. Né, Alice? Ai, vai chegar com 30. Cheio de mato. Ai, que longe. Capaz de que ter lagartinha, Alice. Gente, olha como é alto aqui. Sério. Depois dessa trilha. Tá cansar mesmo. Eu queria muito vir aqui pra cá. Foi muito legal. Agora é a Alice que vai. A Alice tá vindo, hein? Olha pra cá. Tu é o primeiro que fui? É o que abre. Uhul! 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 Gente, essas crianças tiveram ódio de mim. Olha como eu estou. É culpa das crianças. Uma de roupa amarela que não saia de perto de mim, cara. Meu cabelo deve estar todo cagado. Olha pra cá. Alice tá limpinha, olha. Tô toda cagada. Gente, estamos aqui agora trocando de roupa. Já acabou o chantilly. Acabou o chantilly. E vamos mostrar o resultado final. Gente, estamos aqui. Olha o look da Alice. Mostra o look da Alice. Gente, até aqui na festa tem o meu básico. Tchutchuquinho, minha botinha. Dá licença, Alice. Minha botinha. Ai, linda. Deixa eu comer. Tem muita coisa, não é, Alice? Sim, agora eu vou pegar um maio salgado embaixo. Gente! Estamos... Olha! Não vou mais, obrigada. O quê? Não entendi. Eu vou ver a mensagem. Estamos aqui no balancinho de cria. Olha, gente, ali. Olha ali que lindo. Quando eu ligar a fogueira, eu vou vir aqui pro balão ser as pessoas que lutem. Gente, eu quis vir aqui na sala de cinema pra pegar um pouco de internet. E eu ia dizer assim, a gente tá morrendo de medo. Não tem ninguém. Eu já tô com tanto medo de aparecer um fantasma. Qualquer pessoa aqui assustando a gente. Vou cair duro. Gente, olha que lindo! Gente, tá acabando já a fogueira. Alice, continuando o balancinho, né, Aliceinha? Quer dizer, tá na metade agora. Nossa Senhora, olha a frente. Alice, tá bom? Sua casera! Bora, graças a Deus. Tô cansada. Esse frio. Não dá pra ver, mas até quando a gente respira, tá saindo o bagulho da nossa boca. Olha que casal lindo! Bom, gente, ontem eu esqueci de continuar o vlog, mas eu cheguei no meu chalé e, tipo assim, tomei banho e dormi. Foi basicamente isso. E hoje já é outro dia. E vou finalizar o vídeo por aqui, porque o sábado já acabou. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Gente, tô amando esse hotel, mas eu vou embora hoje, infelizmente. Então, um beijo e até o próximo vídeo.